Quatro notícias, oferecimento, Dausti faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética. Destaques que você confere a partir de agora. Quatro notícias, a informação para você em nome de Unimar, a Universidade de Marília. Seu futuro profissional totalmente garantido. Passado o carnaval e na quaresma, começa a campanha da Fraternidade 2018. O tema deste ano voltado na luta contra a violência. Chuva provocando estragos em Marília, IPVA e IPTU. Atenção, a carga tributária nesta quinta-feira, dia de pagar os tributos. Como destaque também, precatórios. Governo do Estado, atenção, vai pagar precatórios a servidores que fecharem acordo. Daqui a pouco você vai ter todas as informações. O SUS, Sistema Único de Saúde, completa 30 anos. E o governo federal promete mudanças. Saia a lista de aprovados da Univesp. E Marília terá quatro cursos no início das atividades. A partir de agora, quatro notícias, a informação para você. Temporal da noite desta terça-feira de carnaval em Marília. Tivemos inundações em vários pontos da cidade, começando pelo local tradicional, o viaduto da Bahia. Você vê aí fotos, as imagens realmente das inundações. E com bueiros sem a manutenção adequada, é claro que a situação realmente fica crítica. Inundações e residências trazendo prejuízos para algumas famílias. A expectativa é de que a chuva continue, pelo menos, até o próximo sábado. Ou seja, instabilidades. Nós teremos tempo bom pela manhã, a tarde e a noite aumento da nebulosidade e também chuva. O carnaval acabou. E como é tradicional, na quarta-feira de cinzas, começa a quaresma e começa também a campanha da fraternidade. A CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, lançando a campanha juntamente com o Papa. O tema deste ano, atualíssimo, fraternidade e superação da violência. Afinal de contas, esse é um problema de todos nós. A população de metrópoles, de cidades grandes, médias ou pequenas. A violência tem aumentado. Geralmente começa com o desarranjo da família, a crise familiar repercutindo na escola e depois em toda a sociedade. Então, o tema atualíssimo, fraternidade e superação da violência. Arcebispo de Aparecida faz o comentário sobre o tema. Porque a violência tomou conta. Nós parece que temos mais uma cultura da violência, uma cultura da morte, do que uma cultura, então, da fraternidade e da própria paz. E graças a Deus, então, a mão da Divina Providência está nos guiando para que essa campanha sobre a superação da violência nos traga mais paz e nos empenhe também na solução das causas. A paz é possível, a paz, ela é o que mais o ser humano espera, porque sem paz tudo é derrota, tudo é fracasso. O Papa diz assim, as vitórias que vêm da violência são sempre derrotas. Então, nós acreditamos na paz e queremos ser profetas e testemunhas da paz. Além de falar sobre o tema, Dom Orlando também disse que é preciso entender a importância do agir. Para isso, igreja e sociedade precisam estar unidas em realizar ações concretas na busca pela superação da violência. Há um nível pessoal. Se você e eu formos mais pacientes, naturalmente haverá paz, né? Então, é o nível pessoal da paz. Há um nível familiar e a família tem muito a colaborar com a paz e de muitas maneiras, inclusive transmitindo a paz para os filhos e tratando a eles com carinho, com exigência, é óbvio. Mas, se não, os bandidos já começam em casa, vamos dizer assim, né? E há um nível também comunitário. Nesse nível comunitário, então, nós temos obras sociais, nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos esse grande mutirão de combate à fome, nós temos toda a organização de pequenas comunidades. E temos, claro, as soluções sociais, que daí vai depender, por exemplo, da organização, nós, etc., para exigir direitos, para contestar... O Sr. Bispo de Aparecida do Norte colocou bem, o problema começa no aspecto social, na crise familiar, com reflexos na escola, na sociedade, e é essa a realidade. O crescimento da violência e criminalidade, o envolvimento com as drogas e, o que é realmente preocupante, adolescentes envolvidos cada vez mais cedo com as drogas e caindo no mundo da criminalidade. Bem, o tema deste ano da campanha da fraternidade, fraternidade e superação da violência. O lema, Cristo, em Cristo, somos todos irmãos. Por exemplo, na Diocese de Marília, cada paróquia vai desenvolver suas atividades da forma determinada, exatamente, pelo paroco, dentro desta linha. Quer saber como é o hino, o hino da campanha da fraternidade deste ano? Então, confira, confirmando Fraternidade e Superação da Violência. Fraternidade é superar a violência, é derramar em vez de sangue mais perdão, é fermentar na humanidade o amor fraterno, pois Jesus disse que somos todos irmãos. Quem plantar a paz e o bem pelo caminho e cultivá-los com carinho e proteção, não mais verá a violência em sua terra. Pois Jesus disse que somos todos irmãos, pois Jesus disse que somos todos irmãos. A exclusão que leva a morte a tanta gente corrompe vidas e destrói a criação, basta de guerra e violência, ó Deus clemente, é o clamor dos filhos teus em oração. Fraternidade é superar a violência, é derramar em vez de sangue mais perdão, é fermentar na humanidade o amor fraterno, pois Jesus disse que somos todos irmãos. Fraternidade é superar a violência, pois Jesus disse que somos todos irmãos. Fraternidade é superar a violência, é derramar em vez de sangue mais perdão, pois Jesus disse que somos irmãos. Fraternidade é superar a violência, pois Jesus disse que somos todos irmãos. Fraternidade é superar a violência, mas perdão é fermentar na humanidade o amor fraterno, pois Jesus disse que somos todos irmãos. Fraternidade é superar a violência, pois Jesus disse que somos todos irmãos. Fraternidade é superar a violência, pois Jesus disse que somos todos irmãos. Fraternidade é derramar em vez de sangue mais perdão, é fermentar na humanidade o amor fraterno, pois Jesus disse que somos todos irmãos. Fraternidade é superar a violência, é derramar em vez de sangue mais perdão. Fraternidade é superar a violência, mas perdão é superar a violência, mas perdão é superar a violência, pois Jesus disse que somos todos irmãos. Deu para decorar? Pois é, esse é o hino da campanha da Fraternidade 2018 que está começando e vai continuar durante todo o período da quaresma. O tema fraternidade e superação da violência, um tema atualíssimo que é problema de todos nós, como não? E atenção, servidores estaduais ou ex-servidores, a informação é importante, o governo do Estado acaba de divulgar a informação da liberação de 8 bilhões de reais para o pagamento de precatórios a servidores e ex-servidores que venceram ações de aumento salarial, pagamento de verbas trabalhistas e aposentadorias da Justiça. Netade desse valor será destinada a credores que fecharem acordo com a Procuradoria-Geral do Estado para receber o dinheiro de forma mais rápida. Uma outra informação chega aqui, para antecipar o pagamento do precatório, o servidor estadual terá que abrir mão de 40% do valor devido pelo governo. Está aí então, obteia mais informações, precatório do Estado de São Paulo poderá ser antecipado. Bem, o carnaval acabou, dizem que a vida no Brasil começa mesmo para valer depois do carnaval. A economia vai crescer? Estou recebendo aqui a informação. Mercado financeiro reduz a projeção da inflação para 3,84% ao ano. Será que a economia vai crescer e o mercado de trabalho vai se dinamizar? De cara, um problema para a grande parte da população. O Brasil tem 61 milhões de inadimplentes. 80% com cartão de crédito por falta de planejamento. Gastar mais do que se ganha levou mais de 60 milhões de brasileiros à inadimplência. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, quase 40% da população adulta do país tem dívidas. Em média, duas por consumidor. No começo do ano a gente gasta um pouco mais, não tem jeito, né? Principalmente agora no carnaval, né? Que a gente pega e tira o dinheiro do bolso e gasta mesmo, né? De acordo com a SPC Brasil, o número de inadimplentes em janeiro de 2018 cresceu 2,10% frente a janeiro do ano passado. Mais gente endividada, mas com dívidas menores. Os valores tiveram recuo de quase 2% no mesmo período. Segundo os especialistas, velhas armadilhas de crédito fácil e pagamento parcelado colaboram para este cenário. O brasileiro acha até que o que tem no cheque especial é o dinheiro dele. Para virar o jogo, a receita não é nenhuma novidade. Controlar os gastos, evitar parcelas e apenas comprar no cartão de crédito aquilo que se pode pagar. Começou o ano devendo? Para de gastar. Não usa o cartão de crédito. Só o comércio de Marília tem 16 milhões de receber em atrasados nos últimos tempos. É a inadimplência realmente preocupante ainda nesse contexto da economia nacional que tenta reagir. E a carga tributária pesadíssima. E na onda da tributação, atenção, IPTU em Marília. Prazo para pagamento vence nesta quinta-feira. Quem teve o aumento depois da planta genérica que foi realizada pela Prefeitura. Atenção, a Justiça pediu informações à própria administração municipal. Quem for parcelar, o melhor é pagar a primeira parcela e aguardar a posição final da Justiça com relação a esse aumento. Então, IPTU vence nesta quinta-feira. A IPVA, você tem veículo, placa final 2, parcelou, segunda parcela também nesta quinta-feira. Quem não pagou em janeiro, só tem agora esse prazo final sem multa. Só que terá que pagar em cota única sem desconto. Daqui a pouco, o SUS, Sistema Único de Saúde, completa 30 anos de atividades. E o governo promete mudanças. O alerta contra o diabetes. A gente volta já, já.